Garçom, guarde a chave do meu garro Eu hoje vou me desligar do mundo Garçom, se eu ficar meio agressivo Deixa eu quebrar tudo o que quiser Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo para vocês a música Boêmio do Cularinho Branco Música da banda Ébanos, uma música muito legal E tocado nesse teclado antigo, mas porém um teclado muito legal Que há tempo atrás era um top de linha Quem tinha um teclado desse era um teclado mais top E com o tempo foi passando, hoje em dia surgiu muitos teclados diferentes Mas mesmo assim esse teclado, quem tem ainda sabe a qualidade que tem E conheço bandas que ainda usam hoje esse teclado como referência Então resolvi fazer uns vídeos aí com esse teclado Que eu achei bem legal, inclusive essa música aqui Tocada nele aqui Então a seguir assista a videoaula que a gente fez dessa música aqui Ok? Então vamos à videoaula de hoje Ok gente, estou fazendo a videoaula aqui nesse teclado 730 da Yamaha Relembrando aqui os tempos desse teclado Toquei muito baile com esse modelo de teclado E na época era um top de linha Mas até hoje quem tem um teclado desse é um teclado muito bom Pena que tem pouco espaço para armazenamento de ritmos Mas fora disso ele é um teclado muito bom Então gente, vamos lá Música Boêmio do Colarinho Branco, banda Ébanos Olha lá, som de acordeão aqui Depois tem um trompete Começando por aqui Música Boêmio Música Boêmio Música Boêmio do Trompete Aí entra cantando, né? Então é muito fácil tocar, não é difícil. Uma cachaca começa com um acordeão, que a mão esquerda aqui é um sol, né? Ré, Dó, Ré, Dó, 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 Dó. Sol, Ré e Sol novamente. Esses timbres que eu estou usando são timbres do próprio teclado, porque nessa época que tinha esse teclado no lançamento, eu só podia usar o que tinha nele, né? Então, os timbres são nativo dele, né? Estou usando aqui o trompete, deixa eu ver o número. Quem tiver um desse aqui já pode programar igualzinho, né? Vamos ver qual o número aqui O número do timbre, do trompete É o número 125 Eu achei um trompete bem legal Tem outros também, cada um fica a gosto de cada um Mas eu achei legal isso aqui Pelo menos pra essa música O acordeão eu estou usando O número 56 Acredito que no 630 também seja a mesma programação Porque provavelmente os timbres são os mesmos Ritmo sim O ritmo é um ritmo Não é da memória dele É um ritmo que eu tenho disponível pra venda Inclusive se você quiser a gente tem uma pasta exclusiva Pra esse teclado aqui Com ritmos de bailão do sul Uma mistura de ritmos Forró, sertanejo Uma mistura, uma pasta Bem variada com ritmos Bem dançante pra esse modelo de teclado Então é isso As partes aí que Pra você aprender os timbres são esses A cachaca que eu estou usando aqui Pode pegar qualquer um ritmo de cachaca O tempo 104 Mais ou menos o tempo que é dessa música aí É isso gente Então Só você Ensaiar bastante Dá pra pegar legal Ok? Então essa é a videoaula Vai sollte? Tchau